Aperto a froge É tudo banana, ou eu acho que é do mesmo cacho É tudo farinha, ou eu acho que é do mesmo saco Uma hora tão por cima, outra hora tão por baixo E a gente vai lavando roupa suja no riacho E a gente vai levando, meu amor, Camparache Camparache